Olá, amados e amadas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês, chegou a minha campanha 4, já não chegou meus brindes, né, de troca de pontos, como foi a campanha 3, até porque, é... A 3 demora pra chegar, bom, tô aqui com a minha caixa, ó, campanha 5, aqui, campanha 4, tá, ó, campanha 4, cadê? Deixa eu achar aqui, ó, campanha 4, ó, ok? O que que foi, filhinha? Ok, vou te mostrar a belinha, vem, vem cá, mamãe. Ah, meu dedinho, olha aqui a belinha, gente, olha aqui, ó, gente, vou fazer vídeo com a minha mãe, vou abrir a caixa pra minha mãe com os dentes, abre a caixa com os dentes. Eite, meu dedinho, abre a caixa, filha, abre a caixa, filha, abre a caixa, filha. Meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê de mamãe. Tá de morder, eu que tô com vontade de te morder, eu que tô com vontade, ela vai chorar que ela vai querer colar. Fala, o que foi? Só falta falar, né, filha? É? Hum? Bom, vamos abrir a caixinha. Vem aqui. Falei pra vocês, ó, 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 ó minha cousinÔ, ó, mamãe, ó, meu coisinho de mamãe, ó minha coisa muito bonita do mundo. Que que é que tá, mamãe? Vamos lá, gente. Cuida, filha? Só tô com medo de colocar aqui no sofá E a Dona Belita A Dona Belita Rasga tudo, né Dona Belita Deixa eu botar pra cá Bom Aqui o que é Aqui é o shampoo de chocolate Com castanha do Pará E aqui é o condicionador Ok ó, shampoo e condicionador Que é maravilhoso, né gente Essa linha é muito boa Mas não é a que eu gosto A que eu gosto é essa daqui Que é o condicionador É o shampoo da linha Com óleo de argama rockino Isso aqui é maravilhoso O cabelo fica super mega cheiroso De verdade, tá Deixa eu botar aqui na mesinha Aqui é o restauração intensa Condicionador Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é o creme esfoliante para o pés Com 60 gramas a mais Aqui é o que? Sabonete cremoso De flor de sândalo Aqui é romântica Aqui é romântica Sabonete E aqui é o que? É o de E hebras E ervas Frescas Ok? Protetor solar de rosto E protetor solar de corpo Eu vou colocar aqui dentro, tá gente? Porque a cachorrinha está aqui Não sei como é dela destruir Uma canequinha Dessa linha Frozen Uma escovinha de cabelo Ó, que bonitinho Das princesas Sabonete líquido Esse aqui é o Aquetive com aloe vera Olha que cheiro que vai ser bom Deixa eu ver Ah, cheiroso Gostoso Aqui É brilho labial Da linha da Minnie Num sabor de morango Aqui é o perfuminho da Frozen Aqui é o creme depilatório Para o rosto Para o bigodinho Para o rosto Aqui é esmalte O esmalte é na cor cereja areia Preto areia O que foi, filha? Tá procurando, amor? Ô, meu Deus Deixa eu Aqui é preto areia E aqui é cereja areia São quatro esmaltes Ok? Aqui é uma máscara de cílios Big Lision Uma das melhores Que eu gosto assim da Vond Big Lision Aqui É um joguinho De alicatinho e unha Tá? Estojo de beleza Alicatinho e unha Não posso abrir Aqui não é meu É de uma cliente Mais um desodorante 300km Aí eu comprei Aqui, ó Esse aqui é de uma cliente Esse aqui Qual que é? O castanho O meu Aqui da cliente Castanho escuro da cliente Aquele gelzinho de sobrancelha Com um pincelzinho E eu comprei pra mim O castanho claro De sobrancelha da Avon E vai ter resenha Vai ter resenha pra vocês Que tô doida pra fazer Pra ver se é bom mesmo, né? Pra te falar a verdade Pra vocês Ai, deixa eu ver Pera aí Como é que é? É da linha Mark Gosto muito do corretivo Líquido da linha Mark É maravilhoso Ó Da Mark Vem um tico de nada Nossa, só vem muito pouco Pelo preço É caro Deixa eu ver Quanto vem Nossa, 4 gramas É muito pouco Frasco tão lindo Tão pouquinho produto É uma pena Tá aqui Mas, enfim Vou fazer a resenha pra vocês E comprei o pincelzinho junto também Tá bom? Ó E vai ter resenha, tá? Ó, meu bebê Ó, meu bebejinho Mãe Olha eu aqui Olha eu aqui Vamos, vai Compra aí Compra Avon Vai, gasta E aqui É catálogo da Avon Da moda Do Avon da campanha 5 Não Campanha 6 Do Avon da moda casa Meu bebê E aqui o Avon comigo É Então tá aqui, ó Para mim Força e palavra Que traduz O que é ser mulher Hum Campanha 6 Deixa eu ver Olha aqui Essa moça aqui Deixa eu ver O que que ela é É revendedora Avon Bom Enfim Campanha 6 Certo? E aí vai ter resenha Pra vocês Do gel de sobrancelha Aqui do produtinho De sobrancelha Que ele é um creme gel Para sobrancelhas Da linha Mark Vai ter resenha pra vocês Tá bom? Espero muito que vocês Tenham curtido o meu vídeo Deixa teu gostei Se inscreva no meu canal Que vai ter muito mais vídeos Pra vocês Beijo Sucesso de vendas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau